E aí pessoal, beleza? Aqui uma dica rápida aqui da construção é o seguinte tem muita gente que usa fazer isso aqui que as pontes cortam os pedacinhos de fio e conectam um lado do outro, cortam outro pedaço e conectam junto com esse e depois vem e conecta o outro que vai na rede, esse aqui no caso seria o terra só que o que acontece aqui, como um exemplo aqui isso aqui é uma caixinha de ferro aí a gente já está instalando e está colocando a caixinha de plástico agora que é o mais usado mas desse jeito aqui talvez se você não apertar bem apertadinho aqui, pode correr o risco de soltar, vou só simular aqui como se estivesse pando aí por exemplo, pode chegar a soltar aqui e encostar em outro fio, então isso aí vai fechar um curto ou então soltar e pegar na caixinha de ferro onde pode ocorrer, está passando energia para a parede e algum outro ponto da casa, se chegar a tomar um choque agora eu vou estar mostrando para vocês um outro método que eu uso aqui de fazer que não tem esse problema de soltar aí vocês acompanham aqui então aqui, a ponte é isso aqui os pedacinhos de fio que você faz para conectar de um ao outro que é esse outro aqui e agora a forma que eu faço é o seguinte eu faço assim vou estar demonstrando aqui rapidinho colocando o fio do meio aqui para vocês verem primeiramente você é isso aí, medir a distância certa aqui que vai usar aí você vai tirar a ponta descobrir a primeira ponta aí você vai olhar o espaço que tem de um para o outro aqui e fazer um corte aí você vai fazer outro corte aqui dando espaço também pronto, agora aqui a gente vai regular vou fazer mais um corte aqui que é para tirar a distância lá do fundo agora é o seguinte a distância é essa aqui sempre deixar só o espaço que vai ser tampado aqui vai ficar isolado e agora que a gente vai fazer a separação do outro os alicates é mais fácil eu deixo o espaço e agora essa última pontinha aqui você tira ela vou dar uma torcidinha para não ficar mais fácil de colocar ali e aqui eu bambeei os parafusos aqui todos para dar para passar a capa do fio se você não bambear tudo aí não vai passar também não agora é dessa forma aqui é só se você está girando ele para encaminhar certinho a ponta você pode dar uma amassadinha aqui agora com a ajuda de um alicate aqui de bico é só chegar e ajustar aqui e agora é fazer o aperto de todos os parafusos aqui esse pontinho aqui é só você virar ela aqui acabou e ficou todo isoladinho tá vendo? aí depois a hora que coloca na caixinha é só puxar o fio e colocar lá dentro então pessoal isso aí foi uma dica rápida na construção aqui que a gente faz um método né mais simples né e não tem como a pessoa deixar uma ponta solta e fechar um curto então quem gostou deixa o like para a gente aí e compartilha o vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí